A Bíblia fala desse princípio, a Bíblia diz, tudo que vier à sua mão, faça segundo a sua força, não procure a hora, ah, eu vou melhorar mentalmente pra isso, ah, eu vou me organizar. Como é que o menino já tá, ó, autorizou, passa a volta no protetor, garoto, ele tá preparado, galopa, 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 oxi. Cabelinho no grau, maquiado, bom, hoje é dia de produção aqui pra diamantes, lingerie, será que tem foto só de cueca hoje, hein, será? Ei, Claudênia, Júnior, obrigado pela parceria, pela confiança, já estamos vários anos, né, juntos, então acompanha aí os bastidores que nós estamos por aqui, até umas horas, fazendo as fotos, e mais fotos. Felipe Barão, é safadão amplificado! Alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, Sodier, apresenta o bolo do mês, olho de sogra, ui, recheio de cocada e doce de leite com ameixa, vou provar esse, eu não conheço ainda, e o xinfon, chefin, recheio de mucil porque este aqui eu mais é gostoso demais, ui, ai, 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 chegar uma faquinha, comer um bolinho agora, bolo do mês, no intervalo da gravação, Falou dona Cleusa Bom demais Bolo do mês gente, bolo do mês Vamos aqui dando grau dos graus Mais uma vez Mais uma vez E o bom está ali O bom está ali E aí moral, bora? Todo mundo pronto? Pega Fica todo mundo branquinho Olha aí No três Um, dois, os três Um, dois, três e já Não sei se é amor Ou se é só prazer Quem diria mais dois oi gente bom dia hoje é primeiro de dezembro é impossível olhar para essa data e não ver o quanto esse ano passou voando né mas esse dia de hoje significa muito no cenário da solidariedade da generosidade porque hoje é conhecido como dia da doação inclusive eu vou deixar aqui um link para você participar dessa corrente para você conseguir se inspirar e trazer realmente a cultura da doação para o seu dia a dia e ações mesmo que mínimas mas que fazem a diferença na vida de tantos então arrasta aqui para cima para você entender um pouco mais sobre o dia de hoje é uma cultura que foi inspirada começou lá nos estados unidos e que hoje também aplicamos aqui no brasil é um dia de conscientização de solidariedade de generosidade e eu gostaria muito de compartilhar sobre isso com vocês para que mais pessoas entendam e conheço sobre o dia de hoje E se eu não usar água micelar ele briga viu manda voltar porque aí diz que a peleia não tá cheia de máscara e começando aqui o dia de muita produção hoje né bebê ela não tá o gás truque viu ele não quer nem saber não quer nem conversa não atende cadê evas diz ele que vai morar em fortaleza mas eu só acredito vendo tô chegando em fortaleza mas tu vai deixar mas ele vim e aí e aí e aí Ei, Silvio, a mãe tá bonita? Tá. Diga assim, tá maravilhosa? Tá maravilhosa. Se o Ju não deixar eu dar um recado pra vocês, vai ficar mais fácil, porque ele tá aqui só me desconcentrando. Mas ó, oito horas hoje, eu vou subir o segundo vídeo da série, o primeiro foi o do Fogaz, eu fiquei super feliz com o feedback de vocês, com os comentários, acompanhei tudo. Quero ver também o que vocês vão achar nesse segundo vídeo de hoje. Tenho certeza que vocês vão amar. Às oito horas, eu vou subir ele aqui. É, e assim, eu tenho já várias dúvidas, inclusive, deixa eu tirar aqui uma, aproveitar, esse, o guardanapo, assim, a dúvida sobre a posição, se tem a posição exata, se não, se tem o formato ideal pra gente colocar ele à mesa. Vamos esclarecer as dúvidas. Vou te contar, Tiane, o jeito certo seria assim, porque você puxa o guardanapo e já coloca o guardanapo no seu colo, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tá na mesa. Tchau. 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 Tchau.